Oi pessoal, isso aqui é mais um episódio do Correio Gampla, dessa vez ainda no mês de Fevereiro, mas eu recebi uma outra caixa, essa foi a minha segunda compra da Ami Ami, ou Ami Ami. Eu tinha falado na outra que eu recebi, que foi a primeira compra, e antes de chegar a primeira compra eu já resolvi fazer uma segunda compra, então tá aqui. E eu recebi uma outra caixinha aqui, essa aqui é menos importante, então eu vou mostrar primeiro. Então tá aqui, essa daqui foi do Reino Unido, eu fiz essa compra, porque são tintas da Valejo. A Valejo é uma marca espanhola, então você até acha no Japão, pelo que eu já vi, mas é bem mais difícil você trazer do Japão do que você comprar de algum vendedor europeu, né, porque é uma marca espanhola. Então eu comprei essas tintas acrílicas, Metal Color, essa série, elas já são pra airbrush, então elas já vêm diluídas, então do jeito que ela tá aqui no potinho você já joga direto no aerógrafo. Então é uma série com cores metálicas, eu ouvi dizer que ela é bem legal. Então tem aqui essa cor chrome, tem gold, é copper, né, que seria cobre, e steel, que parece um pouco com a gunmetal, né, então é uma cor meio escura. Então são essas quatro tintas, eu queria mais pra experimentar, pra ver se você, se dava pra trazer pro Brasil, né, porque essas tintas muitas vezes, como tem solvente, mesmo acrílica, ela tem um solvente que às vezes é álcool e é inflamável, às vezes você tem problema pra trazer por via aérea, mas chegou sem nenhum problema. Vou qualquer dia testar essa tinta, falo mais sobre elas pra vocês em algum vídeo futuro. Também esses dias chegou, e eu esqueci, eu não tinha mostrado antes, mas eu comprei esse kit de pincéis da Tâmia, pincéis pra modelismo mesmo, né, os pincéis que eu tinha aqui eram pincéis pra nail art, né, pra unha, pra manicure, né, então eram pra unha, então eu comprei esses pro modelismo da própria Tâmia, eu achei que eles parecem ser bons, bem legais, tem três tamanhos diferentes. É bom pra fazer, eu uso mais agora, que eu tô usando aerógrafo, eu uso pouco pincel, mas às vezes é bom pra você fazer pequenos retoques, ou fazer pequenos detalhes, usar esses pincéis, e até pra pintar os pilotinhos também. Então vamos agora pra caixa da AmiAmi, que é o principal aqui desse vídeo. Como vocês devem ter percebido, eu sempre acabo demorando um pouco pra abrir a caixa, porque eu acho legal mostrar, abrir a caixa mesmo, né, não abrir ela antes, olhar o que tem dentro e depois gravar. Então eu prefiro deixar o negócio mais autêntico, abrindo a caixa aqui na frente da câmera mesmo. Como eu já falei, né, alguns aqui já devem saber, a AmiAmi tá com preço melhor do que a Hobby Link Japan, do que a Banzai, e muitas vezes do que o Ebay, então pra muitos kits, eles não tem muita coisa em estoque, mas pra muitos kits que eles tem em estoque, eu diria que compensa mais ultimamente comprar com eles, é sempre bom fazer uma pesquisa antes, mas tem compensado. E os dois kits que eu comprei, mais dois Real Grades, pra eu me aproximar aqui de completar a coleção. Esse aqui é o GP-01 Zephyrantes, que é a primeira versão do GP-01, né, a primeira que a gente vê no Stardust Memory. Vocês devem ter visto que bem no começo do canal eu postei já vídeos do GP-01, o Full Burner, né, o FB, que é a segunda versão dele. O Zephyrantes é muito parecido com ele, mas tem algumas pequenas diferenças, né, ele não tem todos aqueles trussers, todos aqueles propulsores nas costas, tal, porque ele era feito pra ser usado mais na terra, né, na gravidade, e o Full Burner é pra ser usado no espaço, então ele é uma versão pra mais velocidade. Eles são muito similares, mas como eu sempre falo, eu tô colecionando todos os Real Grades, então como tem um outro modelo numerado da série, eu vou comprar, tá, então agora eu preciso ter, agora eu tenho já a outra versão dele. E mais um Real Grades, que é esse aqui, uma caixa já bem maior, né, dá pra ver que ela é bem mais gorda, consegue ver aqui no comparativo que ele é bem maior, é o Sinandio, o Real Grades do Sinandio, que foi um grande avanço da Bandai, mas também é meio controverso, porque o pessoal reclama muito, porque as articulações dele não são muito resistentes, ele não consegue fazer muitas poses, ele não consegue segurar a arma levantada por causa do peso das armas, é muito difícil até você deixar ele em pé, equilibrado, por causa do peso do backpack. Então ele é um kit que ele é bem legal, por ter sido a primeira versão do Sinandio, onde as partes douradas são peças separadas, então você não tem que usar adesivo, você não tem que usar water slide ou pintar, ele já vem dourado separado, porém ele tem esses vários problemas de articulação, porque a Bandai aproveitou o inner frame dele, é o mesmo do Mark II, do Gundam Mark II, então isso acabou não servindo bem pro kit do tamanho que ele é. Então ele é um kit bem controverso, mas montado, quando bem equilibrado, ou numa action base, ele é muito bonito. Eu já tenho todo um plano pra ele, como vocês sabem, eu já montei um Master Grade do Sinandio, né, então eu não pretendo montar um segundo Sinandio idêntico, vermelhinho, igual tá aqui, então eu já tenho todo um plano de customização pra ele, então infelizmente esse vermelho brilhante que ele tem, que é um dos chamarizes dele, não vai ficar vermelho brilhante, e essas partes em dourado provavelmente não vão ficar em dourado também, o que vai dar todo um trabalho, porque esse dourado dele é laminado, e pra remover esse laminado, que é tipo um cromado que eles fazem na peça, você tem que usar um processo químico, né, pelo que eu vi você tem que usar cloro ou candida, pra remover isso, então vamos ver isso mais pra frente, quando eu for efetivamente fazer a montagem e customização do meu Sinandio, mas saiba que eu já tenho esse plano pra ele. Então é isso aí, esse foi o vídeo de hoje do Correio Gampla, bem curtinho, né, não tem muita coisa, eu tenho algumas outras coisas pra chegar, mas acho que eu não tenho nenhuma caixa, assim, com vários kits por enquanto, mas quando tiver novidades aí, eu mostro pra vocês. Obrigado e até a próxima! O que é isso aí?